Grande Vitor Costa, grande professor, profissional, aprendi muito com você. Um cara que me ensinou na área de rodovias, de construção civil, também aprendi muito com você. Procedimentos, normas, então tudo isso eu carrego para a minha vida. Hoje eu estou na área offshore, mas com muita saudade de voltar para a área de rodovias, principalmente para ter um chefe como você. E espero um dia a gente poder se encontrar novamente, trabalhar junto novamente, porque foi admirável a gente trabalhar junto e executar diversas obras com grande competência, com grande comprometimento. Eu só tenho que agradecer a sua pessoa. Espero um futuro bem próximo e a gente estar junto novamente. Por você ter me ensinado diversas situações, sobre normas, sobre procedimentos, sobre postura. E a gente vai levando isso para a vida. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Obrigado mesmo. Carrego você no meu coração. E pode contar comigo. Um abraço. Fico com Deus.